Olá, hoje eu vou fazer mais um vídeo, convidar vocês a participarem de mais um vídeo desse meu exercício diário de leitura de duas cartas de Baralho Lenormand. Eu também faço com o tarot, eu estou fazendo hoje com o Baralho Lenormand e essa leitura é uma leitura de combinação, mas essa leitura, esse exercício, melhor dizendo, tem algumas regrasinhas, como todo jogo, né? Primeiro, esqueça o máximo possível o que você já leu sobre combinações de cartas, esqueça o máximo possível, deixe aflorar em você o que você vê na carta, como você vê na carta, não aquilo que você leu num livro, porque não há livro que consiga colocar todas as possibilidades de interpretação e combinação. Tudo isso é feito de uma forma muito empírica. O escritor ou a escritora, ela tem um prazo para fazer isso e ela pensa em algumas coisas da experiência própria, de como ela já leu ou ele leu em outros livros da experiência de outros autores e por aí vai. Eu particularmente acho que essas listas de combinação, ainda que possam ser para o estudioso do assunto bastante interessante, elas também são, de uma certa forma, elas bloqueiam muito ou colaboram muito no bloqueio da intuição da pessoa que ainda não está muito preparada para a leitura. Ela fica muito dependente desse tipo de coisa. Assim como muitas pessoas ficam eternamente dependentes de três ou quatro palavras-chave, sínteses, não conseguem ampliar o seu repertório, é muito fácil a pessoa ficar dependente do que uma pessoa que ela atribui um conhecimento maior do que ela acha sobre a combinação. Portanto, não vejam esse meu exercício, esse meu vídeo como qualquer forma de aula a respeito de significado de combinação, de resultado, de resultado de combinação. Isso é o exercício em si, que eu faço diariamente, é tentando ao máximo fugir desse formatinho, desse quadradinho, né? Pensar fora da caixinha, né? Começar a pensar fora da caixinha, não dentro daquilo que todo mundo pensa igual ou da mesma maneira. Estou reinventando a roda? Não, gente, não estou reinventando a roda. Evidentemente, não vou falar coisas absurdas, né? E até mesmo porque o exercício é muito amplo, ele não me dá um limite. Quando você tem um consulente, ele à sua frente, ou mesmo você com uma pergunta pessoal, sendo seu próprio consulente, você tem a pergunta, você tem a questão, você tem o tema a ser tratado. Esse exercício não. Esse exercício é apenas um exercício de agilidade mental. Claro que quando eu faço no vídeo com vocês, eu acabo me estendendo mais, mas eu faço ele muito mais rápido. Eu faço as 36 cartas do tarot, ou seja, as 18 combinações, eu faço em menos de 15 minutos. E olha, tem que falar em voz alta. Essa é a regra básica do jogo. Tem que falar em voz alta. Não adianta pensar e dizer, ah, eu sei o que significa. Não. Imagine que você está falando para alguém que está à sua frente. Imagina que você está ensinando para alguém que está à sua frente. Imagina que você está dando um resultado para alguém que está à sua frente. Então, é assim que o joguinho funciona. Então, vamos lá. Eu já embaralhei anteriormente a carta, todas as cartas. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. E vocês podem fazer, abrir em forma de leque, vocês podem fazer em monte, vocês podem repartir, vocês podem, do jeito que vocês quiserem. Tirar uma carta de cima, outra de baixo. Olha, hoje eu vou fazer, estou repartindo em três montes. E pronto. E aqui está. Então, eu tiro a primeira carta, que é o tema. O tema é o anel, a aliança. O que eu sei do anel e da aliança? Eu sei que eles representam contratos, eles representam promessas, eles representam acordos, eles representam compromissos. Eu assumi um compromisso, eu marquei uma hora com, não sei, o dentista. Eu tenho um compromisso com o dentista, ou seja, uma promessa de que eu estarei lá e ele tem uma promessa comigo que ele vai me atender a hora que eu chegar. Certo? Um compromisso. Representa casamento também? Na medida que casamento é um contrato, gente. Mesmo que não seja um casamento feito com os rituais civis e os rituais religiosos, ele é um consenso. Estou casado com você. Tenho uma relação com você que ultrapassa a do simples ficante, né? Essa coisa toda. Então, contratos e tudo mais. Torre. Eu sei que torre representa, entre diversas coisas, edifícios públicos, ou seja, edifícios onde funcionam serviços públicos. Eu posso pensar que isso daqui seja um cartório civil. Um cartório civil. Eu posso pensar nisso. Eu posso pensar que isso daqui seja um contrato de compra e venda de um apartamento. Concorda? Eu posso pensar nisso daqui como Entrar para uma ordem, por exemplo, uma ordem religiosa. De onde as pessoas vão ficar mais... Essas ordens que as pessoas ficam mais reclusas. Ficam mais fechadas. Ficam mais à parte. Posso pensar nisso daqui como uma joalheria? As pessoas vão dizer, com certeza, muitas delas, a joalheria seria assim. O prédio da joalheria e a joia. Não. Você vai pensar como veio a sua intuição. Você achou que isso daqui é uma joia que vende num prédio. Uma coisa. Pode ser. Por que não? O que a gente não pode deixar é a censura ou o medo tomar conta da gente. Aliás, medo e censura andam juntos. Tomar conta da gente. Porque isso acaba com a nossa intuição. A gente para de ser natural. Daí a gente precisa o tempo todo do manual. O que eu sei de lírio? O que eu sei de lírio? Pureza, castidade, idade madura, satisfação, equilíbrio, harmonia, sabedoria, terceira idade, sexo. O que eu sei do trevo? Sei que representa, no meu caso, que eu vejo o trevo. As pessoas dizem que esse é o sistema europeu, é o sistema alemão. Enfim. Não importa. Eu vejo o trevo como trevo. Para mim, é sorte. Sorte enorme? Não. Uma sorte. Qualquer. Você tem uma surpresa agradável. É uma coisa também de curta duração. Não é nada que vai durar muito tempo. É uma coisa rápida, passageira. Então, eu posso pensar até na questão... Se eu estiver pensando em lírio como sexo, eu posso até pensar em sexo casual. Sexo sem nenhum compromisso. Um ficante. Uma pessoa que te atrai naquele momento, mas que você também não tem interesse nenhum em dar continuidade àquilo. Posso pensar nisso. Sem dúvida. Posso pensar nisso como uma pessoa, por exemplo, bastante... Uma atitude elegante. Uma atitude merecedora de destaque. Uma pessoa que, confrontada, por exemplo, numa situação embaraçosa, ela conseguiu sair-se, né? Ela conseguiu reagir àquilo e, dentro daquela situação, ela saiu-se bem. Posso pensar nisso. Um tipo de sabedoria e de experiência que acontece num momento específico, num momento breve. Urso, chefe, urso, poder, urso, uma certa agressividade. O urso, algumas pessoas veem como inveja, outros veem como a figura materna. Vamos ver. A segurança econômica. Dinheiro, poder, acúmulo. O urso é um bicho gordinho, né? É forte. E ele tem aquele sistema dele de ele se alimenta muito durante o ano, porque no inverno ele hiberna. Então, ele precisa daquela gordura para se manter vivo e aquecido. Né? Então, ele é o símbolo da poupança. Poupança como um investimento seguro. Francamente, não sei se é, né? Mas, dizendo para vocês isso. Âncora também é o símbolo do trabalho, do emprego, do dinheiro que vem do emprego, do dinheiro que vem de uma fonte segura, pagadora. Se eu sou funcionário, né? O meu emprego não é o meu talento, minha profissão, porque isso a gente vai ver na lua. Mas, o meu emprego, aquilo que me dá a manutenção, que me deixa sobreviver, estaria no meu emprego, mesmo que seja um emprego que eu não goste dele, para o qual eu não tenho talento, mas ele me mantém. Então, pode ser exatamente isso. Salário. Eu posso até arriscar a ver como salário isso. Certo? Caixão. Caixão. Segredo. Coisas ocultas. Coisas que estão terminando, ou já terminaram. Coisas que se acabaram. Coisas que não têm mais utilidade. Coisas que não fazem mais parte da nossa vida. Coisas que não têm mais utilidade. Serpente ou cobra. É a inveja, o despeito, o rancor, o ciúme, a vontade de prejudicar os outros, o prazer em prejudicar os outros, a maledicência, né? Então, eu veria isso como acabar com isso. Acabar com isso. Certo? É uma coisa que precisaria ser terminada. Que precisaria ser acabada. Entenda que eu estou lendo isso como carta-tema. O que é que precisa acabar? Precisa acabar com esse tipo de atitude. Com esse tipo de comportamento. O que a gente precisa esquecer, enterrar, deixar de lado, trancafiar? Precisamos acabar com a nossa vontade, a nossa maldade, digamos assim. As nossas reações menos generosas com as outras pessoas, com a intriga, com a fofoca, né? Com aquilo que temos que acabar com a enrolação também. Sabe? Tem gente que fica nos enrolando o tempo todo. Ah, eu vou aí amanhã arrumar alguma... Vou amanhã. Quando é que você vem consertar? Ah, eu vou amanhã. Poxa, você falou que vinha ontem, vinha amanhã. Não, eu vou amanhã com certeza. Chega amanhã a pessoa não vem. Ela está enrolando. Enrolando é coisa de cobra. Certo? Enrolando é coisa de cobra. Outra coisa que cobra é. Cobra é flexível. Às vezes a gente é muito flexível. O filho teima com a gente e a gente, para evitar, sabe? Dar continuidade, evitar fazer com que a nossa pressão arterial suba, aumente, a gente acaba concordando. Não, está na hora de acabar com essa flexibilidade, com essa tolerância. Certo? Mais duas cartinhas? Buquê e ratos. Ora, buquê é uma carta super positiva que fala de coisas bonitas, de coisas alegres, de beleza, por exemplo, de juventude, de elegância, de charme, de simpatia, de presentes. E os ratos? Os ratos falam de roubo, de perda, de doenças, de coisas que se deterioram. E nós podemos, então, falar que a beleza está desaparecendo. Que o objeto de arte ou o quadro foi roubado. Nós podemos dizer que a pessoa, apesar de jovem, ficou doente. Às vezes a gente diz assim, nossa, encontrei fulano. Parece que ele está até murchando, no sentido da pessoa ir definhando. E essa combinação seria apropriada como sinônimo para definhar, ir acabando, ir morrendo aos poucos. Presente furtado. Presente no sentido de um mimo, um objeto que você recebe. Até mesmo um cumprimento que você recebe. Pode representar também uma coisa que nós, às vezes, não pensamos muito. Quando você trabalha ou estuda, por exemplo, em países acima do Equador, eles têm muito uma coisa chamada febre do feno ou febre de pólen. Ou seja, na primavera, muitas pessoas ficam alérgicas ao pólen. Poderia ser isso. Aqui, francamente, eu nunca ouvi nenhum, nunca tive a situação de um consulente vir com esse assunto, com esse tema, ou se referir a isso. Eu também nunca conheci ninguém com esse problema. Se vocês conheceram, podem dizer que isso daqui é um quadrinho disso. Exatamente isso. Árvore. Saúde, natureza, bem-estar. Pessoas que são vegetarianas ou veganas podem estar representadas na árvore. Que também é árvore, gente. Também não deixa de ser árvore. E daí nós temos um coração. Então, eu posso dizer que, só de olhar aqui, eu posso criar essa situação. Coração está saudável. Saúde das suas coronárias. Ou a necessidade, ou talvez a necessidade de consultar um especialista, um médico, sem dúvida alguma, a respeito da sua saúde. Saúde é um assunto que não se trata, não se resolve, não se decide através de cartomancia. A cartomancia pode apontar um problema, mas tudo que é referente à saúde só pode ser tratado, conduzido, aconselhado através de médicos. Por favor, não esqueçam disso. Amor à natureza. Amor à natureza. Por que não? Gostar de comida vegetariana. Gostar de produtos naturais. Produtos naturais são de sua predileção. Comida vegetariana é sua primeira opção, é aquilo que você gosta. Então, você vai ver nas cartas diversas possibilidades. Entre elas, isso. Muitos cartomantes também interpretam a carta da árvore como a carta da família. Da família na sua grande extensão. A sua árvore genealógica. Seus avós, seus tios, seus primos, coisa e tal. É você gostar dessa família. É você se sentir bem. É você ser, digamos assim, apaixonado pela sua família. Pela sua genealogia. Pelos que você não teve oportunidade de conhecer. E por ver a família cada vez crescendo, se desenvolvendo. E vamos a uma última combinação. Navio. Navio. Todo mundo já pensou navio? Navio era um veículo grande. É um veículo grande. E ele ainda representa veículos grandes numa época que não tinham outros veículos maiores do que navios. Hoje em dia, comparados aos navios, nós temos os trens, nós temos os aviões, naturalmente. Nós temos os foguetes, os satélites, que levam o homem, sem dúvida alguma, a outras... Não dimensões, mas a outros espaços muito distantes. E são veículos, sem dúvida alguma. Inclusive, navios transatlânticos. É tudo aquilo que te leva a grande distância. Uma bicicleta não é um navio. A bicicleta não vai longe. Ainda que você diga, não, eu conheço uma pessoa que atravessou três continentes com a bicicleta. Bacana. Então, essa é uma bicicleta náutica, quase. E nuvens. Nuvens é uma carta que representa muito as nossas preocupações. Sabe aquela pessoa que, parece... A gente, quando está muito preocupado, parece que a gente tem uma nuvenzinha de temporal na nossa cabeça. A gente não consegue ver nada além do nosso problema. É uma neblina que dá nos nossos olhos e na nossa capacidade de raciocinar. Parece que a gente fica perdido no nevoeiro do nosso problema, da nossa preocupação. Então, nós podemos entender que é uma viagem que esteja nos preocupando. Uma viagem que esteja nos preocupando. Um contato no exterior que seja também preocupante. Que a gente não tenha bem uma definição sobre a possibilidade desse contato. Como é que nós vamos resolver isso daí? Pode significar também... Olha, isso daí já é uma coisa um pouco mais ampla e menos material. Um pensamento. Um pensamento. Uma maneira de pensar importada. Uma filosofia que não é típica da nossa cultura. Mas que nós acabamos por compreender e adotar. Pode representar isso. Pode representar preocupações sobre o comércio exterior. Preocupação sobre estrangeiros. Hoje nós vemos muito isso com essa onda de imigrantes, né? Na Europa, vocês veem o comportamento dos cidadãos dos países que recebem esses imigrantes. Eles têm umas reações muito adversas. Eles ficam preocupados de que os imigrantes vão não só modificar os hábitos culturais deles, mas vão ser um peso no tesouro nacional. Quer dizer, vão se utilizar dos impostos que eles, cidadãos, pagam e que vão tirar os empregos deles. É uma maneira de pensar. País nenhum recebe imigrante só porque são bonzinhos. Só porque é bonzinho. O governo é bonzinho. Não. Ele já pensou em todas essas possibilidades. E ele está agindo de forma humanística, mas também sem esquecer o compromisso desse governo com os seus cidadãos. Então pode ser isso daí. Pode ser um navio entrando num nevoeiro? Pode. Pode ser temporal em alto mar? Pode, gente. Pode ser temporal no meio. Pegou um voo e teve um temporal no meio. Atravessou uma nuvem daquelas que a gente tem certeza que chegou o dia da gente dizer adeus a esse planeta? Pode ser, sem dúvida alguma. Preocupações com isso. Pode ser, talvez se tivesse aqui uma carta da carta, poderia ser uma preocupação com o visto, com a entrada, com o próprio passaporte. Então, levando isso em consideração, gente, isso é só um exercício, não tem pretensão alguma a não ser essa, de ser um exercício divertido, gostoso de ser feito, que pode ser feito em qualquer momento, em qualquer lugar, de uma forma bacana, de uma forma legal, simples. Mas precisa disso, precisa dessas regrinhas. Seja criativo, use, não tenha medo de errar. Erre, erre muito, inclusive, não tem problema nenhum. Estou fazendo sozinho, ninguém está pagando para você, ninguém está cobrando nada, ninguém está esperando nada de você. Então, faça, esse é o seu momento certo de aprender, e a gente aprende entre erros e acertos. Todo mundo, todo mundo, certo? E é legal, eu acho muito legal, eu acho que desenvolve, e desenvolve mais essa nossa capacidade de exteriorizar aquilo que nós estamos pensando, sem grande censura, sem ficar tentando encaixar a coisa, forçar, sabe, forçar o pão, não sei, o bolo na forma de pão de forma, esse tipo de coisa. Vamos lá? A gente, no próximo, faz um pouquinho mais ainda. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, e continuem seus estudos, hein? Vale a pena.